E os presidentes da República, da Câmara e do Senado, além de ministros e representantes do Ministério Público, participaram no Palácio do Planalto da primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia. Esses encontros devem se repetir toda semana. Na reunião, os presidentes do Senado e da Câmara apresentaram ao governo projetos para auxiliar no combate à pandemia. Um deles viabiliza a contratação de leitos públicos de UTI com a participação da iniciativa privada mediante compensação tributária. Outra proposta prevê ampliar a possibilidade de compras de vacinas por entes não governamentais. Há então uma ideia discutida neste comitê da possibilidade de uma inovação legislativa para uma participação da iniciativa privada. Arthur Lira, presidente da Câmara, falou sobre o andamento da vacinação no Brasil. Mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAS não deixem de acontecer no Brasil. Contato direto com as unidades produtoras brasileiras. Acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acolheu as propostas e reconheceu que é preciso aprimorar os sistemas de informação. E reiterou o compromisso do grupo e do governo federal em acelerar a vacinação. Segundo ele, mais de 560 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram contratadas e 34 milhões já distribuídas aos estados. Além disso, Queiroga citou iniciativas do governo para a aquisição de imunizantes, insumos e equipamentos junto a outros países, inclusive itens que compõem o kit entubação. O Brasil tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, ele produz oxigênio para a indústria. Mas esse oxigênio tem que ser disponibilizado nos hospitais. Existem duas formas de fazê-lo. Através dos caminhões tanque que conduzem o oxigênio líquido, através de cilindros de oxigênio, que é a forma mais antiga. Mas existem dificuldades do nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada, por exemplo, uma discussão muito produtiva com o presidente da Fiesp, no sentido de termos mais cilindros disponíveis para levar para as cidades mais remotas.